Jolie! Jolie! E agora, toda vez que ela passa aqui, ela quer entrar aqui. Olha a cavana. Está na internet essa. A mãe dela é de colocar na internet. A mãe dela é de colocar na internet. A mãe dela é de colocar na internet. Essa foto eu não conheço. Jolie! 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 Jolie!